Vamos seguir nas ruas de São Paulo, só trocar de endereço agora, 7 horas e 20 minutos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria de demarcação de sete terras indígenas aqui no estado de São Paulo. A Soraya Lawandi tem detalhes sobre isso. Soraya, bom dia. Oi, Lívia, bom dia para você também, bom dia a todos. Depois de oito anos sem demarcações aqui no estado de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira portarias de fato que reconhecem sete territórios indígenas. Esses territórios indígenas estão distribuídos em alguns municípios, daqui de São Paulo, de Osasco, de Sete Barras, Miracatu, Cananeia, Iguape e também Pariquera-Açu. Juntas, elas ocupam 18.614 hectares e abrigam aproximadamente 982 indígenas. Para a conclusão desse processo demarcatório de terras, ainda é necessário um decreto de homologação da Presidência da República. Com as sete portarias assinadas então nesta quarta-feira, o Ministério da Justiça já reconheceu este ano, 2024, a posse permanente indígena de 11 territórios. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que esteve presente na cerimônia então de assinatura dessas portarias, disse que a quantidade de demarcações desde o início do governo do presidente Lula já supera o número de homologações ocorridas nos 10 anos anteriores. As terras indígenas são ocupadas tradicionalmente por povos indígenas com direito originário conforme estabelecido pela Constituição e essa ocupação tradicional é comprovada por estudos étnicos, históricos, ambientais, cartográficos e também fundiários. E a demarcação das terras indígenas é realizada pela FUNAI. Obrigada pelas informações, Soraya Lawandi, que volta também daqui a pouquinho com mais notícias diretamente aqui das ruas de São Paulo.